Queres aprender novos truques de magia? Eu? Nem pensar, que ideia! Tens a certeza? Talvez não! É que a Muni tem muitos para te ensinar! As novas aventuras da tua ama preferida são simplesmente mágicas! Passam-se coisas estranhas, não acha? Mas é segredo! A magia de Miss Moon! Novos episódios! Estreia 6 de fevereiro às 12h30 e às 22h! No Canal Panda! Canal Panda é bicho! Inscreva-se!